O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 49 processos na sessão desta quarta-feira, 30 de agosto. Presentes, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Irani de Carvalho Júnior e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. O conselheiro substituto Flávio Luna participou à distância por videoconferência. O colegiado apreciou o processo das pautas nº 120 e nº 124. O ex-prefeito Diós de Iqueda fez sustentação oral em processo de Iumas. Os julgamentos foram acompanhados pelo Twitter e transmitidos ao vivo pela internet. Para rever a sessão do Pleno, acesse o site do Tribunal TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.